Com mais de 15 ambientes decorados disponíveis para os clientes se sentirem em casa, a Mascheri apresenta móveis provençais planejados que trazem conforto e sofisticação. São espaços pensados por profissionais especializados em decoração. Aqui você encontra um portfólio de artigos e móveis exclusivos para todas as áreas do seu lar. Encontramos espaços para todos os ambientes, inclusive para a sala. Sala de estar, sala de estar, de almoço, sala de jantar. Essa sala, ela compõe as racks e os móveis todos planejados também. A gente faz a adequação correta para o seu espaço. E também trabalhamos com várias tonalidades de cores. Então você pode escolher um produto provençal ou pode escolher um produto mais moderno, mais contemporâneo. A Mascheri trabalha com vários segmentos, desde papel e parede. A Mascheri trabalha com vários segmentos, desde papel e parede. Almofadas. Almofadas. Sofás. Poltronas. Música Mesas de centro, estantes, espelhos e os mais diversos tipos de objetos decorativos. Música Aqui a gente tenta atender o que o cliente deseja. Então se a gente não tem o produto aqui, a gente faz uma procura, uma busca, onde a gente possa atender aquilo que o cliente realmente vem buscar. E conta com parceiros de qualidade para poder realizar o seu sonho de decoração. O nosso espaço da linha Docol é um produto diferenciado na nossa casa. A gente quer atender também os acessórios. E principalmente um acessório mais sofisticado e com qualidade. Então nós escolhemos a Docol com esse objetivo. A casa poder complementar todos os tipos de produtos que o cliente necessita. Então nós temos torneiras, a parte de acessórios e isso com um espaço super adequado para o cliente escolher se encantar com os nossos produtos da Docol. Música 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 Música